Próximo, uma raridade que aparece, um Toyota Camry. FILE 3.5211. É um Toyota com uma direção e ele é blindado. A direção, tudo de bom. Não dá, né, seu Camilo? Vamos começar com 29.500. 29.500. Um carro desse blindado. Só a blindagem dele, 70 mil. Então, vamos dar a fazer. Não dá, não dá. 60 mil em tabela, tudo, não dá. Vamos começar com 29.500. Se tiver procurando um sedã blindado, olha pra esse. Primeiro que ele é Toyota, né? Primeiro que ele é Toyota. Depois Camry, depois que é blindado. Então, tudo isso num carro só. Né, nos Estados Unidos tem muito Camry. Um carro muito querido. O quê? Não, não. Comprou o anterior, o lote 15, o carro. Vamos deixar guardando os 29.500 aí, porque é difícil aparecer um blindado desse. Vamos voltar ao lote 17, que diram qual voltar. Já vamos voltando o 17. Já vai com 17 e 900. Tem três pessoas pedindo. Quem fala mais 200 dentro? Vamos de 200, então. 17 e 900, acordo. Alguém quer falar mais 200, não é? 17 e 900, o banco? Com três pessoas pedindo pra voltar. Eu tô dando uma oportunidade de ir de 200. 17 e 900, 17 e 900, duas. Autorizado pelo banco, vou vender. Uma, duas, 18 e 100. 18 e 100. 18 e 100. Difícil aparecer como? Não é todo dia, não tem mais. 18 e 100. 18 e 100, uma. 18 e 100, duas. Pela última vez. Foi embora. Foi 18 mil e 100. Parabéns, 18 a. Cruze sedã LTZ 27. A direção automática. Uma despesa de 1.200, quando vamos fazer a chave nele. Chave cara pra caramba. Nós vamos começar com 55 e 800. 55 e 800. Contra 83 e 500. O Chevrolet Cruze. Quem me fala, ele é do banco Safra. 51 e 800. Lembrando que os carros pagaram a minha conta do Safra. 55 e 800. Contra o que eu falei? 55 e 800. Quem fala 55 e 800 nesse Cruze LTZ? Não é LT não, é um LTZ esse. Põe o carro pra cobrar. Não é um carrinho, é um automóvel. Esse já não é um carrinho, já é um automóvel. Muita tecnologia embarcada dele, porque ele é LTZ. Motor grande, 1.4 bom. Carrega ele bem. 83 e 500. Contra 55 e 800. O carro tá bom no geral. É do Safra. Tá com 24 pagos. E eu acho que serve pra qualquer cliente meu em qualquer lugar do Brasil. Deixa eu aguardando. Agora chegou a vez da Freemont. Carro pra você viajar com a família. 2012. Ar de direção. Vem pelo Safra. Carro muito legal de você ter. E nós vamos começar ela com 26 e 800. Vai 29 mil na tabela. 26 e 800. Não vai encontrar outra pra viajar com a família igual essa aí. Isso é uma piruona, um carrão. Ela é do padrão da Commander de hoje, né? É o mesmo carro, basicamente. Muito legal. Tem a versão Jeep, feita pela Dodge. Tem a versão Fiat já. Depois que a Fiat comprar, a internet compra a Dodge. E ela tá aí. Por 26 e 800. Um carro bom pra viajar com a família toda. Preço muito bom. E o carro tá bom. Andando e funcionando. O que é bom, né? Quando anda e funciona. E ela tá andando e funcionando. Deixa aguardando. Vamos pro lado seguinte. Mais um Onix. 2018, 24 pagos. Ar em direção. O carro mais emparcado no Brasil abre com 23 e 700. 23 mil e 700 e 700. E o carro tá no ano. 27, 23 e 700 que me fala 24. 24 mil e 300 no online. 24 e 300. 24 e 300. Estou esperando aí no fundo. 24 e 300, a senhora. 24 e 300 no ano. 24 e 300. De 600. 24 e 600. 24 e 600. 24 e 600. 24 e 900 no online. 24 e 900. 24 mil e 900. 24. 900 contra 46 e 400 de tabela. Opa. 24 mais 300 aqui. 25 mil e 200. 25 mil e 200. 25 mil e 200. 25 mil e 200. Atenção. Uma. 25 mil e 200. Duas. É seu. Calma. 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 O senhor já tá me derrindo 600. 25 e 200. Uma. Duas. Agora aqui. 25 e 800. Aqui ó. Na frente. 25 e 8. 25 e 500. 25 e 500. 25 e 500. Agora não é seu. 25 e 500. 25 e 500. 25 mil e 500. Tá na minha frente. Uma. 25 mil e 500. Duas. Nada mais. Onde? 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 Não vai. 25 e 800. E não bataram o ano de começou. 25 mil e 800. 25 mil e 800. Quem vai desempatar? Uma. Carro mais emplacado no Brasil. 25 mil e... Mais 300 aqui. 26 e 100. 26 e 100. 26 mil e 100 e 100. 26 e 100. Uma. E 400. 26 e 400. 26 mil e 400 e 400. 26 e 400. Uma. 26 mil e 400. Duas. Pra estar no ar. Vendi. 26 e 400. Foi embora pra estar no ar. Vamos pro próximo. Nós tivemos em 3 do Goiás. 1.6. Ar e direção. Isso é um bom Goiás, hein? Não, não dá. 35 e 500. Vamos começar. 57 mil a tabela. 35 e 500. É cinza. Bonito. Goiás. 1.6. Ar e direção. 2021. 21, 24 páginas. Bom carro pra comprar esse. Esse é bom. Quem me fala os 35 mil e 500 que a gente já abriu. Tabela 57. Já tem lá no fundo. 35 e 500. 35 mil e 500. 35 mil e 500 e 500. 35 e 500 que vai falar mais 300. Não tô acreditando. 35 mil e 500. 1.800. 35 e 8. 35 e 8. 36 e do 100. 36 e 100. Na frente. 36 e 100. 36 e 100. 36 e 100. 36 e 100. 2. Autorizado. Autorizado. E 400. 36 e 400. E 700. 36 e 700. 36 e 7. 36 e 700. 36 e 700. 2. 7. 37 mil. 37 e 700. E 300. 37 e 300. 37 e 300. Lote 91. Com 1.6 CIT. Área de direção. Rotor pra bater. Tem o chassi remarcado. Isso já tá regularizado. Tá tudo certo nele. 34 e 200 é a tabela. E nós vamos começar ele com 14. Preço não é problema. É vontade. 14 mil reais um carro desse. Um CIT 1.6. É sempre um presente. Né? Pra qualquer cara profissional aí. É um presente. Vamos deixar guardando os 14. Glória de 124. Sandero é o expression. Tá com o motor travado. Um carro de 30 mil e 200 de tabela. Por 9 e 100. 30 mil e 200 de tabela. 9 e 100. O motor tá travado. Pra você fazer o motor destravar. 9 e 100. Tem muita margem. Né? Não é pouca margem não. É muita margem. Então, pra quem é profissional de carro. Gosta de lá. Tá aí. 4.925. Siena Edson. Se liberou ontem. 5 e 100. 2.015. Vamos começar com 24.350. Vamos começar com 24.350. 24.350. Carro de 39.400 de tabela. Siena Edson. De 39.400 de tabela. Por 24.350. Até 28.000. 27.500. 28.000. Presente. Então, não tem que ficar pensando. Pra começar com esse condicional de 24.350. Que é um presente nesse carro. Entrou essa semana. Entrou. Liberou. Terça-feira. Por isso, na semana que vem. Ele vai vender muito. Não é difícil.